Bem-vindos seguidores do canal Kayafa Master, direto ao ponto, postamos recentemente um vídeo sobre o Alacrã Morteiro de 120mm ou 81mm, que pode ser montado em diversos tipos de picape entre 1,5 e 2 toneladas, e a pergunta que se repetiu ao longo dos últimos dias e horas por dezenas de seguidores do canal, Kayafa, pode-se montar esse Morteiro Alacrã num veículo Agrale Marroá? A resposta é positiva, sim, pode, e a resposta vai ser mais positiva ainda, digo para vocês que isso já foi feito, já foi testado, na época o Alacrã estava numa geração anterior de produto, mas as modificações feitas no produto de lá para cá podem ser facilmente incorporadas, mas o fato, senhoras e senhores, é que a NTGS, a empresa espanhola fabricante do Alacrã, já testou o seu produto integrado num veículo Agrale Marroá, como as imagens a seguir, vou mostrar para vocês. Esse é um vídeo promocional do Alacrã que já tem alguns anos, e logo na primeira imagem está aí o Agrale Marroá, também o veículo sendo testado com Land Rover Defender, mas o fato é que o grande destaque desse vídeo promocional da NTGS é o Agrale Marroá, com a integração do Morteiro de 120mm Alacrã, isso ainda numa geração anterior do produto, a caixa, vamos dizer assim, que forma o Morteiro e o transporte da munição, ainda apresenta um desenho diferente do desenho atual, você ainda tem a inserção de dados através de caneta ótica, numa tela touchscreen, a partir da cabine do motorista, hoje esse sistema já foi abandonado, ele está completamente automatizado, a inserção de dados é feita no painel externo, na lateral do veículo, então está aí para vocês, não só a conversão, a integração do Morteiro Alacrã na viatura Agrale Marroá, como vocês vão ver nas imagens que nós estamos mostrando aí, uma computação gráfica, uma imagem produzida a partir de computador, que mostra o que seria o projeto da integração do Morteiro Alacrã de 120mm a uma viatura blindada de transporte de pessoal média sobre rodas 6x6 Guarani, produzida aqui no Brasil, na cidade de Sete Lagoas, pela IDV. Então vejam que interessante, não só já existe a integração do Morteiro de 120mm Alacrã da NTGS com a viatura Agrale Marroá, conforme vocês estão vendo aí nas imagens, como também já foi disponibilizado pela empresa espanhola NTGS, imagens que indicam claramente a existência de um pré-projeto da empresa para a adaptação dessa capacidade, que vocês estão vendo na imagem modular, esse módulo de transporte do Alacrã, ele seria então modificado para ser colocado dentro de uma viatura Guarani, como vocês estão vendo aí. Seria uma solução interessantíssima, porque não provocaria desgaste no interior do 6x6 Guarani, já que toda a força do disparo das granadas de morteiro não seria transferido para o piso do carro, como em outras soluções, mas transferido diretamente para o solo. Eu particularmente fico curioso em como seria o desenho do transporte e da alimentação de munição para o morteiro, já que não seria viável fazer aberturas nas laterais do chassis do Guarani 6x6 para colocar munição. Então essa munição provavelmente ficaria disposta do lado de dentro do Guarani e teria que ser levada até a arma pela tripulação. Se a ideia for manter o mínimo emprego possível de recursos, o inteligente é que a própria viatura que transporta o morteiro também transporte a munição que vai ser lançada por esse morteiro, pois o emprego de uma segunda viatura já não traria tantas vantagens do ponto de vista logístico. Tchau! 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 Tchau!